Curiosidade no trecho mineiro Pratápolis, próximo a Passos Aqui tem um personagem muito interessante Luciano Gardenal, o caminhoneiro virtual Todo mundo conhece camarada aqui Ele é apaixonado por caminhão, verdade Não é motorista de caminhão, mas é apaixonado por caminhão Rapaz, qual é o seu nome? Luciano Moura, né? Apelidado por Luciano Gardenal O caminhoneiro virtual O caminhoneiro virtual, o mais normal dos últimos tempos e da região também O pessoal fala que ele é muito normal, e é normal mesmo Agora ele é um doido por caminhão, só que não virou motorista A sua vontade era dirigir caminhão ou a sua vontade era ser caminhão? A minha vontade era dirigir um caminhão, carga pesada Pra esses Brasil afora enfrentar essas estradas brasileiras E não deu pra dirigir o caminhão até agora? Não deu certo, não Assim mesmo assim, eu não vou desistir do caminhão Ah, eu não vou desistir do caminhão não, vou mexer com o caminhão virtual mesmo Rodar essas rodovias aqui da região, a cidade da região, nos rodeios Fazer apresentação nas arenas de rodeio da cidade, da região aqui Então todo mundo me conhece aqui Agora você se considera o próprio caminhão, não é só o motorista do caminhão? É, a turma fala, esse aí é o caminhão humano, né? O Luciano Gardenal, o caminhoneiro virtual, né? Aí o pessoal acha graça, porque eu chego nas portas da lanchonete Assim com essa buzina aqui, buzinando, freando Estacionando, o pessoal fala, mas o cara não tá normal não Aí uns falam, o que que tá acontecendo com ele? Aí eu começo a conversar com o pessoal, o pessoal já faz amizade Aí os caras falam, olha Você não é doido não, você é normal, cara Você tá conversando direitinho Por que você não pega uma carreta igual você tá falando aí, Pedro? Sai pro Brasil afora aí Falei, ah, mas não deu certo, né? Fazer o quê? Vamos acompanhar agora, 113, 113 vão sair, né? É, vão sair no 113 aqui, né? Vamos pro trecho Falei, ah, mas não deu certo, né? BAM! 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 Tchau.